Um bebê foi encontrado abandonado em um terreno baldio no bairro Águas do Engenho, em Sertãozinho. O recém-nascido estava envolto em um lençol com um cordão umbilical e sinais de hipotermia. Foi um morador da casa ao lado do terreno que viu a criança e chamou a polícia militar. O menino foi levado para a Santa Casa da cidade, onde permanece em observação. Na UTI neonatal, ele recebeu o nome de João Emanuel. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. E se for identificada, a mãe responde por abandono de incapaz. Nós acreditamos que com o noticiário, essa mãe vai se arrepender e vai se apresentar. Porque a criança está bem, não aconteceu nada, graças a Deus. Então, eu acho que ela vai se arrepender e vai se apresentar. Agora, o Conselho Literário vai tomar as providências em relação a uma possível adoção dessa criança. É claro que a justiça, nesses casos, agiliza um pouco o processo para que essa pessoa possa ser encaminhada a um casal.